A entrevista de hoje é com o sociólogo, historiador e cientista político Ricardo Luiz de Souza e tem o apoio do jornal 7 Dias. O professor, historiador, sociólogo e cientista político Ricardo Luiz de Souza fala sobre os principais problemas socioeconômicos e políticos do mundo e do Brasil na atualidade. Tudo isso em 10 minutos e nem um segundo a mais. Professor, quantos livros? 51. Quantos sobre o Brasil? Metade, aproximadamente. Outros na área de ciência política, história, sociologia e alguns de história do cinema também. A grande maioria é vinculada ao Brasil. A maioria é vinculada ao Brasil. Já esteve presente em um momento político tão conturbado quanto atual? Tão imprevisível quanto esse, momento no qual a gente não consegue dar palpites concretos sobre o que vai acontecer daqui a duas semanas? Certamente não. Mesmo em crises como o governo Collor, por exemplo, havia uma certa previsibilidade. Todos sabiam que o Collor seria cassado. e o Itamar Franco era um presidente, apesar da fama de explosivo e tal, era um presidente cordato. Nós não temos alternativas viáveis a curtíssimo prazo para a situação na qual nós estamos vivendo. A médio prazo, tem alguma perspectiva? A médio prazo, a perspectiva que nós temos é uma eleição que vai ocorrer em 2018, para a qual não há um candidato consolidado. Há um quadro partidário em situação de desmanche. Há um completo descrédito em relação à classe política. e há um medo de um aventureiro. Mas que aventureiro vai ser esse? Qual a alternativa nós temos? Um candidato que venha de um quadro político desmoralizado ou um candidato que venha de fora? Que medo é esse que as pessoas têm em relação a esse candidato que vem de fora? Quando talvez a alternativa não seja um pouco mais radical. Não seja pensar alguém que esteja vindo realmente de fora de um sistema político em fase de terminal de degradação. A nossa crise econômica é resultante da crise política? Uma alimenta a outra. Uma não existiria sem a outra. O auge da economia, que as pessoas tanto falam, que ocorreu no segundo mandato do Lula, era um auge com tempo fixado. Não seria algo que iria se manter porque não foram feitas reformas estruturais capazes de manter o crescimento econômico. Foi chamado voo da galinha, um voo que não tem grandes perspectivas. Esse quadro foi agravado pela incompetência abissal do governo Dilma Rousseff e pela incapacidade da oposição de estabelecer canais de contato com o governo e de buscar alternativas para a crise gerada pelo governo. A nossa crise política é resultante de um grande esquema de corrupção, por todos os lados, com todos os envolvidos, posição e oposição. Na década de 90, nós tivemos na Itália as operações mãos limpas, que também, dada a sua devida proporção, acabou com aquele comando político. O senhor consegue ver resultados, como na Itália, para o Brasil, a longo prazo? Eu vou voltar uns 500 anos no tempo. Quando Pedro Alves Cabral vinha para o Brasil e Pedro Vaz de Caminha escreveu a famosa carta, na carta ele pedia emprego para um parente. Então, o nepotismo é algo que começou no Brasil antes do Brasil. Ou seja, o sistema de corrupção que nós temos hoje tem existência secular. É algo que faz parte do modo de viver, do modo de operante do sistema político brasileiro. Por outro lado, atribuir a culpa da corrupção ao passado é livrar a cara de todo mundo. Essa corrupção tem nomes, essa corrupção envolve pessoas conhecidas, envolve políticos. Mas há uma questão que é a seguinte, não existe democracia sem políticos. Não se trata de buscar uma alternativa fora da política. Se trata de buscar uma alternativa dentro da política para a manutenção do regime democrático. Donald Trump, o que o senhor pensa a respeito? Nós nunca tivemos um presidente tão caricato nos Estados Unidos, desde que eu tenha notícia da história dos Estados Unidos. Talvez um presidente dos anos... No século XIX, Andrew Jackson, que foi cassado, seja páreo para o Trump. Mas fora isso, não há. Os Estados Unidos perderam algo em relação ao mundo, que é uma certa respeitabilidade. Essa caricatura que o Trump trouxe para o sistema político norte-americano é algo complicado em termos de perda de respeitabilidade e de perda de capacidade de diálogo dos Estados Unidos com o resto do mundo. E há uma questão, isso não é bom. Porque os Estados Unidos ainda são lideranças. Uma liderança desmoralizada não é necessariamente algo a serviço com bons olhos. Nós temos hoje o dano de Trump. Seria uma analogia de uma metralhadura na mão de um macaco? Coitados de macaco. Um elefante numa loja de louças talvez seja uma alternativa melhor. Mas como os Estados Unidos são um país democrático, e o Trump parece que está aprendendo isso depois de ter sido eleito, o risco Trump, por favor das contas, é bem menor do que aparenta. O presidencialismo norte-americano é um presidencialismo moderado por instituições que funcionam. E repito, o Trump parece estar aprendendo isso na máquina. Tem como se controlar o terrorismo hoje ou já está sob controle do Estado Islâmico? O terrorismo nunca pode ser controlado. O terrorismo é invencível. Você pode desarticular o Estado Islâmico, como o Al-Qaeda, por exemplo, foi desarticulado. E daí? Um belo dia, alguém pega uma bomba, resolve se explodir e dá certo. Ou o que aconteceu ontem em Manchester, na Inglaterra. Alguém resolve explodir uma bomba no show e matar dezenas de jovens. Como que você vai controlar isso? Não vai. O terrorismo não pode ser vencido em termos militares. Os Estados Unidos têm a maior força armada, o maior exército do mundo. Para que serve o exército norte-americano no combate eficaz ao terrorismo? Para nada. Para nada. Porque o terrorismo é molecular. O terrorismo não se dá por meio de luta armada, se dá por meio de lutas moleculares. E moléculas, núcleos terroristas, ou um mero indivíduo, pode atuar a qualquer momento, em qualquer situação. O tigre chinês dormiu? O tigre chinês dorme com o olho fechado e o olho aberto. Esse olho aberto enxerga muito bem. Então, o tigre chinês está criando um meio de exercer o seu poder em termos mundiais a partir de um caminho chinês bem específico que o ocidente nem sempre consegue compreender de forma satisfatória. E o tigre chinês pode gerar uma nova mudança da balança de poder, fazendo com que o poder que esteve nas mãos dos ocidentais, desde o surgimento do capitalismo, desde o Renascimento, desde o fim da Idade Média, esse poder que um dia esteve na Europa, hoje está nos Estados Unidos, migre para o outro lado do Pacífico e chegue às mãos dos orientais. É utopia esperar paz na Síria? A médio prazo, sim. Porque Assad não dá... disposição, não dá nenhum indício de que ia abandonar o poder e se Assad abandonar o poder, quem chega no poder? Nós não temos uma oposição unida na Síria. Nós temos vários grupos políticos e militares militares que têm em comum o fato de serem inimigos de Assad, mas que têm em comum o fato de serem inimigos uns dos outros. Estes grupos políticos, quando chegarem no poder, precisarão alcançar um acordo que não é necessariamente viável e fácil de alcançar. Por outro lado, guerras civis terminam, não porque um dos lados venceu, mas terminam por exaustão. Ninguém vive em guerra indefinidamente. Chega um momento, por mais que este momento demore para chegar, que ele chega. Chega um momento que não dá para continuar lutando. Então, a guerra na Síria provavelmente terminará não pela vitória e derrota de um dos lados, mas pela simples exaustão que irá levar a um acordo. A União Europeia está com os dias contados? Não, eu acredito que não, porque a Europa não tem alternativa fora dessa União, nem perante os Estados Unidos, nem perante a Rússia, nem perante a China. O que nós temos na Europa é um desconforto em relação ao sistema. Esse desconforto, durante muito tempo, foi capturado pela esquerda, pelos partidos comunistas, pelos partidos socialistas, que se colocaram como alternativa ao sistema político e econômico vigente. A esquerda faliu, junto com a União Soviética. Então, a alternativa ao sistema político foi para a extrema-direita. Mas essa extrema-direita, ela tem um fôlego limitado. Ela tem um eleitorado fiel, mas quando, na hora da eleição, segundo turno, na hora do vamos ver, digamos assim, essa extrema-direita não tem capacidade de alcançar um eleitorado que é permitido chegar ao poder. Enfim, chegamos ao final de Aspiru. Muito obrigado. Aplausos 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 Tchau, tchau.